Comemorar os 99 anos do PCdoB significa iniciar a contagem regressiva para a celebração do primeiro século de existência do nosso partido, o mais antigo do Brasil. Um partido revolucionário que luta pela construção de uma nova sociedade, livre de exploração, de discriminação e de opressão, a sociedade socialista, onde homens e mulheres de todas as etnias sejam o centro da materialidade da vida, de sua organização econômica, política e social. Esse mundo capitalista só reproduz pobreza, miséria, tristeza e sofrimento. O mundo que queremos construir é o que reproduz a riqueza, educação, saúde, alegria, felicidade para todas e para todos. E em contraposição a um país onde as mulheres são excluídas dos espaços de poder, o PCdoB é um partido que dá protagonismo às mulheres. Nossa presidenta e 40% da bancada federal são mulheres. E há pouco realizamos a terceira Conferência Nacional sobre a Emancipação das Mulheres, onde reafirmamos o nosso compromisso e disposição com a luta para barrar os retrocessos que Bolsonaro impõe à democracia e aos direitos de todos, e principalmente das mulheres. Lutamos contra a violência de gênero, por direitos iguais e para que as mulheres ocupem mais espaços de poder. Lutamos por justiça e igualdade. E hoje o centro da nossa luta é pela vida, pela vacina, por uma renda mínima a todas e todos que precisam. Por isso, a nossa luta é pelo fora Bolsonaro. E viva os 99 anos do PCdoB!